Bom dia, pessoal. Estamos agora aqui, cheios de Lisboa, com qualquer sete minutos. Eu estou muito feliz por a gente poder representar o Brasil no mundo afora. É um desafio bastante interessante, visto que esses meninos vão, de certa forma, representar o Brasil, não só Pernambuco e Recife, mas sim o Brasil. A responsabilidade é imensa e a cobrança é maior ainda, mas a gente acredita no potencial e no programa que a rede instituiu desde 2013 e a gente está colhendo os filhos. Primeiro a nossa viagem internacional em outro país e conhecer outras culturas novas. Tentar trazer esse título emocionante para o Brasil. O Recife chegou juntos e agora vamos para a Hungria! E aí Obrigado.